Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje, eu vim trazer pra você alguns projetinhos bem simples, mas muito charmosos, que eu fiz aproveitando umas peças de madeira que eu tinha por aqui, muito aleatórias, assim, lixo, né gente? Transformando lixo! Eu já fiz alguns panos de prato, você já deve ter acompanhado aqui no canal, e pra compor essa coleção, eu fiz essas peças lindas, maravilhosas, com o estêncil da Opa. Então, fica ligadinho aí, que além dessas peças que eu transformei em pedaços de madeira, em objetos de decoração pra cozinha, tem também uma pessoa muito especial que vai aparecer por aqui hoje, pra dar dicas valiosas sobre como a gente guardar, conservar e cuidar bem do nosso estêncil, pra ele durar a vida sua. Então, essas aqui são as três peças de madeira que eu peguei aqui em casa, pra transformar em objetos de decoração. Um caixotinho de fruta, aqueles que se acha normalmente em saculão, em supermercado, que vem com uva, sabe aquelas? Então, um caixotinho desse, eu comecei lixando ele, com a lixa manual mesmo, só pra tirar essa aspereza excessiva que tinha nessa madeira. Aliás, essa aqui já tinha tomado uns pós de banho de chuva, e ela tava até meio emboloradinha. Então, eu lixei pra tirar um pouco dessa sujeira e dessa aspereza. Depois de lixado, o que eu fiz foi passar uma demão de tinta acrílica em toda a minha caixa, por dentro, por fora, com um pincel normal mesmo, fui passando a tinta pra cobrir toda essa madeira. Deixei secar e depois apliquei mais uma demão de tinta, e foi o suficiente pra cobrir e deixar do jeitinho que eu queria. Enquanto a segunda demão de tinta seca, eu vou pegar essa placa aqui de Páscoa, que é do ano passado, e esse ano eu já não usei ela na decoração, eu vou frisar, não sei se essa seria a palavra, mas eu quero fazer uns frisos, assim, umas linhas nessa madeira. Pra isso, se eu não tivesse essa ferramenta, o que eu faria? Usaria uma régua e um estilete ou uma chave de fenda, alguma coisa pontiaguda, e iria passando assim na madeira até dar uma certa profundidade. O que eu quero mesmo é dar um baixo relevo aqui pra parecer que são ripas, sabe? E nesse caso, eu tô usando a minha serra de bancada. A câmera tá tremendo um pouco, porque ela tá apoiada na minha serra. E eu tô passando aqui, ó, a serra de bancada bem superficial. Eu baixei a minha lâmina pra ela ficar bem, quase rente ali, a bancada mesmo. E aí ela vai fazer esse pequeno rasgo aqui, mas de forma bem superficial. Eu tentei fazer ali algumas ripas que fossem aproximadamente do mesmo tamanho, duas centrais e duas laterais um pouquinho mais finas. Agora que o caixote já está seco, eu vou usar esse meu stencil aqui, que inclusive ele está sujo, viu, gente? Porque a gente vai aprender hoje com a Mayumi como limpar esse stencil. Aqui ele tá sujo com tinta de tecido, inclusive. A tinta de tecido tem um jeito especial pra retirar ela do stencil, Então, aguenta aí, que vai valer muito a pena ouvir as dicas da especialista que vai vir falar com a gente hoje. Tô usando esse stencil de limão, que foi aquele que eu usei pra fazer, então, os guardanapos, aqueles guardanapos lindos. Tô usando uma tonalidade só de tinta verde, porque era o que eu tinha por aqui. Mas se você tiver mais de uma tonalidade, é interessante você pintar primeiro com a mais clara e depois fazer as bordinhas mais sombreadinhas, assim, com o verde um pouco mais escuro. Eu tô usando um verde só. Nesse caso aqui, se eu não me engano, é o verde musgo, tá? E aí, tô só, assim, seguindo mesmo o desenho que eu já tenho no stencil, pra eu não precisar fazer repetição. Porque, como é dentro de uma caixa, ela me dá um pouquinho mais de trabalho pra posicionar o stencil. Mas, então, eu vou usar o que o stencil me oferece mesmo, já de estampa pronta. Tô fazendo todas as folhinhas. E agora, com dois tons de amarelo, na verdade, um tom só, e depois, pra clarear, eu coloquei um pouquinho de branco. Mas eu tô usando aqui a tinta Chalk Paint. Vou deixar o nome da tinta aqui na descrição do vídeo pra vocês. Se eu esquecer, vocês me avisem. Mas tá aqui, ó. Tô fazendo com esse amarelo um pouquinho mais forte. E aí, tô fazendo uma luz aqui com a tinta branca. O pincel quase seco, com pouquíssima tinta no pincel. Tô fazendo uma luz aqui em alguns pontos dos limões. E olha que lindeza, gente. Não fica lindo mesmo? Meu Deus do céu! Esse negócio de luz e sombra realmente dá muita diferença. E olha que estampa linda que ficou. Bem centralizada ali na minha caixa. Bem, bem não. Mais ou menos bem, né, gente? Eu não medi. Acabou ficando um pouquinho mais pra lá do que pra cá. Mas ficou bem bonita a estampa. E agora eu vou pegar aquela minha tábua. Lembra? A tábua de Páscoa que eu fiz aqui esses frisos nela. Eu pintei também de branco com a tinta acrílica. Do jeitinho que eu fiz a caixa. E eu vou fazer a estampa também, aproveitando toda a estampa que eu tenho no meu estêncil. Vou começar da mesma maneira, pintando as folhas e depois os limões. Lembrando que se você não sabe como trabalhar com esse tipo de estêncil, onde você faz em duas etapas, assim, duas partes, é só você assistir o vídeo passado, que é o vídeo onde eu fiz a pintura nos panos de prato, que você vai ter total noção e vai ver como é fácil, como é tranquilo. É a gente fazer essa composição de imagens aqui, no caso de folhas. E eu fiz o desenho nas duas extremidades da minha tábua. Ela era bem comprida, então eu queria já deixar um espaço central ali pra colocar uma frase, alguma coisa assim. Com as duas extremidades da minha tábua já pronta, agora eu vou escrever uma frase, utilizando também um estêncil da Opa. Esse aqui tá falando que a nossa cozinha é pequena, mas é cheia de amor. Não é lindo, gente? Eu só vou eliminar esse arabesco aqui da parte de baixo, porque a gente já tem bastante informação de desenho aqui com a estampa de limões, né? Então eu vou fazer somente a escrita mesmo. Vou usar a tinta preta pra isso, e vamos lá ver como é que ficou. Música Eu usei a tinta preta pra fazer a parte da escrita, mas com pouquíssima tinta no pincel, espalhei bem e não dei segunda de mão, porque eu queria que ela ficasse meio desbotadinha mesmo, sabe? E a terceira peça é uma caixinha de madeira, que era de um brinquedo, de bloquinho de madeira, do Samuel da Olivia. Eu fiz o mesmo desenho de frisos, usando a minha serra de bancada, pra dar uma profundidade, parecer que foi feito com ripas. E fiz a estampa de limões aqui também, porque a ideia é fazer uma coisa... Lembrando que todo lugar que a gente tem o friso ali, o baixo relevo na madeira, eu não fico tentando colocar tinta lá, porque senão ele acaba escondendo esse detalhe que a gente fez. Então eu deixo a tinta mesmo só ali na parte onde tem o alto relevo. Se escorrer ou ir um pouquinho de tinta lá, não tem problema. Mas a ideia é deixar esse vinco aí no meio, branco mesmo, pra que ele fique mais evidente. Na minha caixinha eu também fiz essas letras, e usei também a tinta preta, com pouquíssima tinta, deixando ela com um aspecto mais desgastado. Usei só a palavra cozinha, que no caso está em italiano, né? E olha lá, vocês perceberam que na caixinha eu usei somente um ramo do limão e um limão, né? Não fica lindo? O legal dessas estampas é isso. A gente não necessariamente tem que fazer a estampa toda. Dá pra gente isolar algumas partes e usar só aquilo que a gente quer. Todas as peças eu dei uma desgastadinha com a lixa nos cantinhos, pra dar aquele charme e cara de peça mais envelhecida, que a gente ama tanto. E o que deixou esse meu cachote lindo de viver, foi a elegância desses puxadores. Gente, olha só, isso é muito luxo, né? Eu usei dois puxadores concha, que vieram lá da meu puxador. Se você não conhece a loja, eu te convido a conhecer, porque os preços são incríveis e eles têm uma variedade gigantesca de todo tipo de puxador que você imaginar. Do mais clássico ao mais rústico, tudo que você pensar em puxador, tem lá na meu puxador. Então, eu te convido a conhecer a loja e fazer o seu pedido lá, que você não vai se arrepender. Olha a chiqueza desse puxador, gente. Chique demais, né? Quem vai dizer agora que essa caixa aqui de madeira, caixote, estava jogada no lixo? Ninguém. Quem vai ousar dizer isso, gente? Oi, gente. E para finalizar o caixote, o que eu fiz? Passei cera em tudo isso para que ele ficasse com um acabamento um pouquinho mais acetinado e para dar uma boa manutenção para a minha peça, já que eu vou usar na cozinha. E coloquei bolinhas de madeira fixadas com parafusos na parte de baixo para dar uma altura e ela fica ainda mais bonita. Em todas as peças, eu usei essas taxinhas de tapeceiro e fixei com um martelo de borracha para ela não amassar. E em todas as peças, eu coloquei em algum lugar justamente para dar essa unidade entre as três peças e parecer mesmo que é uma coleção. Bora lá, então, ver como ficaram todas essas peças e logo em seguida vem as dicas preciosas, aquelas que eu prometi sobre como cuidar de seu estêndio. Música 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 Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marima Itacuzzi, eu sou Estêncil Design da Opa Criando Arte. Eu estou muito feliz porque a Paula me convidou para dar dicas para vocês de como limpar os estêncils e também mostrar como que eu organizo os meus modelos, né? Então, vamos lá? Bom, existem diferentes tintas, né? E o Estêncil, ele suporta tinta acrílica, tinta PVA, tinta para tecido. Eu vou começar a mostrar como limpar os estêncils com as tintas que a gente mais usa no artesanato e nos projetos da Paula também, porque ela usa muita tinta acrílica e tinta PVA. Então, aqui nós temos esses estêncils, eu utilizei ontem, então, ela não está, assim, com aquela camada tão grossa de tinta e não está há muito tempo suja. Então, como que eu faço? Se você tiver poucos estêncils, assim, para limpar, é mais fácil você, tá? Boa rufadinha com água e você vai pegar ou um pincelzinho e você vai esfregar o estêncil ou você pode utilizar uma escovinha de lavar unha, também dá certo, tá? Você vai esfregando e a tinta, ela sai com uma certa facilidade, sim. Pode usar também uma escovinha de dente, uma escovinha de dente velha, também dá certo. Então, é só você esfregar, aí você vai enxaguar e deixa ele secar sozinho. Se você pintar com tinta de tecido, por exemplo, aqui eu usei tinta de tecido, usei ontem, tá? Você vai borrifar álcool. Então, aqui eu tenho álcool, coloca um pouquinho de álcool e aí você vai... Ó, gente, sai que nem mágica, tá? A tinta de tecido é a mais fácil de remover. Ela sai facinho, facinho. Vou virar, porque eu usei tinta dos dois lados. Tranquilo. Então, aqui já tá resolvido. tinta de tecido é álcool. Ok? Bom, agora, vamos fazer de conta que você teve uma semana intensa de trabalho e você não lavou seus extensos, ficaram lá parados, você tem extensos sujos acumulado lá de um mês. Acontece, tá? Quem pinta muito com extensos, às vezes, acaba acontecendo isso assim. Não tem problema. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma bandeja, pode ser um balde e tal, o que você tiver fácil aí na sua casa. O importante é que os extensos não fiquem dobrados, curvados, enrolados, porque pode... O extensos, ele pode criar memória e aí ele ficar com esse formato curvado. Então, aqui, eu tenho água e sabão de lavar roupa. Então, é sabão de lavar roupa mesmo. Eu coloquei esses extensos de molho ontem só pra mostrar pra vocês como que ele sai bem facinho. Então, ó, esses extensos eu utilizei... Eu coloquei tudo aqui. Tinta de tecido, extensos sujos com tinta de tinta PVA, tá? Eu coloquei tudo aí. Você vai usar, então, pincel, escovinha, essa escovinha de lavar unha. Essa aqui tá bem velhinha, tá? O que não pode. Eu vou mostrar aqui o que não pode. Isso aqui, ó. Isso aqui é um veneno pra você lavar extensos. Essa parte, né, é muito abrasiva. Ela arrisca o extensos. E aí, o que acontece? Na próxima vez que você for pintar, a tinta, ela vai agarrar na ranhura que você formou com essa esponja abrasiva. E essa parte macia também não é legal. Por quê? Ela pode enroscar aqui nas pontinhas do extensos e levantar. Melhor, mais seguro, é você usar escovinha. Então, ó, eu tirei aqui. Ó, olha isso. Olha como sai fácil. Aí, você enxágua e se precisar, você aplica de novo. Ó, então aqui o extensos já tá limpo, ó. Eu não enxaguei, eu só passei ali na aguinha com detergente, tá? Tá? Olha aí, fica limpinho. Então, aqui eu enxago e deixo ele secar. É, pode grudar na parede, você pode grudar no azulejo, a hora que ele secar, ele cai no chão e depois você guarda. bom, então aqui eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra encontrar e como eu organizo meus extensos. Aqui eu tenho um catálogo da Opa, se você não tiver, você pode ir no site da Opa, baixar e pode imprimir se você quiser, tá? E aí, pra cada modelo, eu coloco um número. Então, eu sei que esse extensos, ele tá na minha pasta número 12, e aqui eu tenho esse extensos de berinjela, tá na minha pasta 6. Então, por aqui, eu escolho o modelo que eu quero utilizar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou simular aqui pra vocês. Aqui, ó, eu quero esse modelo de extensos, faça mais do que você ama. Ele tá na página 10. Então, agora eu vou lá no meu arquivo, na minha pasta 10 e eu vou pegar esse extensos. Bom, então aqui eu tenho o meu arquivo, aqui eles já estão numerados. eu quero a minha pasta 10. A minha pasta 10, aquela tava na 15 por 20. Então, ela tá aqui. Então, pasta 10. E, como eu tenho muito extensos, eu separo por tamanho também. Então, eu tenho pasta 10 do 20 por 25, eu tenho pasta 10 das medidas menores. Então, agora eu venho aqui na minha pasta 10 e eu vou procurar o extensos se eu faça mais o que você ama. Aqui. Então, aqui eu tenho o meu extensos. Você ainda pode colocar o número 10 com uma caneta projetor pra você saber onde guardar o extensos depois de usar. vou fazer uma outra busca agora por esse extensos. Fala enopsis, ela tá na pasta 1. Então, eu vou fazer de conta agora que o meu arquivo é esse. Tá? Então, eu tenho uma pasta, arquivo, uma caixa, arquivo, e aí, pasta número 1. E aí, eu vou pegar o extensio aqui. Fala enopsis. Então, ele tá na pasta 1. Anota número 1 aqui na chapa pra você voltar ela pra pasta certa depois. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas de como limpar e de como organizar os extensos. Eu vou continuar assistindo os vídeos da Paula porque eu amo o trabalho dela. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de pintura com extensos podem entrar na rede social da OPA Criando Arte. Um beijo! Obrigada, Paula! Tchau, pessoal! Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que tenha te inspirado a colocar a mão na massa e transformar qualquer cachote velho de feira em uma linda decoração pra sua cozinha. Eu espero que você tenha curtido e aproveitado todas as dicas que a Mayú me trouxe pra gente. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!